Olá, seja bem-vindo ao nono e penúltimo módulo do curso completo de Axis 2010. Nesse curso estamos fazendo um aplicativo denominado Projeto Livraria. Nesse módulo nós vamos usar os botões de comandos, os botões pelos quais os usuários vão utilizar o aplicativo. É a interface agora do nosso projeto com o usuário final. Não esqueça de pegar aqui embaixo, deixa eu ver, aqui, aqui, aqui embaixo, a apostila, a apostila desse módulo, que contém aí as explicações de funcionamento desses botões de comando que nós vamos ver aqui na prática, tá? Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então você vai pegar agora, abrir novamente o Projeto Livraria. E você vai pegar o formulário, ficha de empregados. Você vai dar um clique nele para selecionar, botão direito do mouse, modo design. Aqui no rodapé do formulário, você vai dar um clique, e vai descer aqui 3 centímetros. Agora você vai aqui em ferramentas de design do formulário, e vai escolher botão. Então, clique em botão. Você vai vir aqui embaixo no rodapé, e vai desenhar um quadrado. Não se preocupe com a estética, porque depois nós vamos arrumar. Você, montando esse quadrado, ele vai abrir o assistente do botão de comando. É esse aqui, ele abriu o assistente do botão do comando. Nós vamos escolher aqui, navegação de registro, e a ação vai ser ir para o primeiro registro. Clica em avançar. Aqui, você pode escolher texto, para colocar aqui dentro do botão de comando, ou pode escolher imagens. Para você ver todas as imagens de botão, eu poderia usar esse botão aqui, para primeiro registro, ou esse botão aqui. E posso clicar aqui, para que ele mostre para mim aqui, outras possibilidades também, de botões que eu possa interagir. Aqui ele vai mostrar todas as imagens. Eu vou desclicar, eu quero ir para primeiro, o primeiro registro, eu vou usar essa configuração aqui, de botão. Vou clicar em avançar. Ele pergunta como vai se chamar esse botão. Eu vou colocar aqui como primeiro registro, como documentação. E caso eu venha, querer mexer com a parte de programação, esse botão vai ter esse nome, primeiro registro. Concluir, está aqui o botão do primeiro registro. Vou voltar novamente aqui na ferramenta de design do formulário, vou clicar em botão. Vou desenhar o botão novamente aqui embaixo. Em navegação de registro, na categoria navegação de registro, eu vou escolher ir para o registro anterior. Vou clicar em avançar. Aqui, vou usar essa imagem, vou clicar em avançar. O nome do botão aqui vai se chamar registro anterior. Deixa eu arrumar aqui. Concluir, está aqui o botão do registro anterior. Agora vou voltar aqui em ferramentas de design. Vou clicar em botão de novo. Vou trazer aqui embaixo. Vou em navegação do registro. Ir para o próximo registro. Avançar. Esse aqui é o botão que eu vou usar. Avançar. Nome. Próximo. Registro. Concluir. Vou novamente para o botão. Clico em botão. Venho aqui embaixo. Faço o desenho. Venho aqui em navegação de registro. ir para o último registro. Avançar. Vou usar essa imagem. Avançar. Comando. Último. Registro. Concluir. Agora com os botões montados, nós vamos fazer o alinhamento dele. Mas, isso nós faremos na próxima aula. Te vejo lá. O O O O O O. O. O O O O O O O O O